E cada quarta-feira a gente se reúne para orar, para louvar ao Senhor, para ler a palavra dele, mas também nós aproveitamos para refletir nos devocionais que temos enviado aos membros da igreja, aos congregados da nossa igreja. A cada mês a gente tem uma série de devocionais que são oferecidos aos membros da igreja para oração em família, para oração individual e para reflexão da palavra de Deus. Concluímos o mês de junho com lições de Deus na pandemia. E começamos agora o mês de julho, hoje é o primeiro dia da nossa série de devocionais do mês de julho e como fazemos, sempre temos uma série de devocionais escritos, às vezes como mês passado foi escrito o Irmãos Amigos nossos, pastores, companheiros da obra missionária. E no mês de julho nós estamos com os devocionais escritos pelos membros e congregados da nossa igreja. E pedimos a cada um para compartilhar com os demais irmãos aquilo que Deus está fazendo na sua vida, porque nós estamos numa caminhada nesse mundo. E nessa caminhada nós somos guiados pelo Senhor, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso bom pastor. Então, Ele está trabalhando com cada um de nós de forma diferente. Mas é bom quando a gente compartilha o que o Senhor está fazendo conosco, como Ele está nos conduzindo, porque isso pode abençoar a vida de outro, pode fortalecer a fé de outro, pode ser a resposta de Deus para algo que a pessoa precisa. Então, hoje, nesse primeiro devocional, eu fiz uma palavra de introdução, dizendo assim, caminhando com o Senhor. Os cristãos já foram conhecidos como os do caminho. Inclusive, você pode ver isso lá em Atos capítulo 9, quando Saulo vai para Damasco, em perseguição dos cristãos, a expressão é os do caminho. Esta era uma referência à vida que os primeiros cristãos levavam, que estavam quase sempre pelos caminhos, porque eram perseguidos, não tinham onde ficar, então, estavam quase sempre andando pelos caminhos. Mas também é uma referência aos cristãos, porque os cristãos se dizem seguidores daquele que disse que é o caminho para o céu, o caminho para Deus, Cristo Jesus. Então, ser reconhecidos como os do caminho é uma boa referência, visto que a Bíblia, a palavra de Deus, nos descreve, em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 11, como peregrinos e forasteiros nesse mundo. O peregrino, quem é? É aquele que vive pelos caminhos. O peregrino é aquele que não tem paradeiro certo. E o forasteiro? O forasteiro nada mais é do que um estranho, do que alguém que está em um lugar, mas não é daquele lugar. O peregrino é nômade e o forasteiro está fora da sua verdadeira pátria. E nós somos exatamente assim, é assim que a Bíblia nos descreve. Nós estamos fora da nossa verdadeira pátria e nós estamos peregrinando o rumo a esta pátria. A minha pátria como cristão não é o Brasil. Por mais que eu ame esta terra, mas eu não quero ficar nessa terra. Não quero ficar no Brasil, porque a minha cidadania é outra. A sua cidadania, se você segue a Cristo Jesus, a sua cidadania é outra. Então, entenda que nós estamos aqui passando. Nós não podemos fincar raízes aqui, porque aqui não é o nosso lugar. Eu gosto muito do Salmo 23, é o Salmo mais conhecido da Bíblia. Mas ele foi escrito exatamente nesta visão da caminhada que estamos fazendo nesse mundo. O salmista fala ali do bom pastor. E ele reconhece que esse bom pastor é a nossa companhia, enquanto peregrinamos aqui. Olha as expressões que o salmista usa nesse contexto, nesta visão de que estamos passando, caminhando nesse mundo. Ele diz assim, o senhor é meu pastor. Então, ele logo se identifica com o senhor, como sendo o seu pastor. Não é um pastor de qualquer rebanho, não. Ele é meu pastor pessoal. Ele é aquele que me pastoreia. Mas ele diz assim, deitar-me faz em pastos verdejantes. Enquanto nós trilhamos por aqui, o nosso pastor nos faz ir para pastos verdejantes. Ele cuida da nossa alimentação e não nos dá qualquer alimentação. São pastos verdejantes. Mas ele diz também assim, guia-me mansamente. Eu estou andando, caminhando, eu estou passando, peregrinando, mas alguém me guia. E ele me guia mansamente. Ele não me guia abruptamente. Ele não me guia grosseiramente. Ele me guia mansamente. Olha a outra expressão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu ande. Ele está falando da nossa andança, da nossa caminhada. Ainda que eu ande, ele diz, tu estás comigo. Todos nós nos assustamos com essa pandemia. Todos nós nos assustamos com coisas que nos acontecem, repentinamente. Mas o bom saber é que nessa caminhada desse mundo, nós não estamos sozinhos. Deus, ele diz, tu estás comigo. O meu Deus sempre está comigo. O nosso Deus sempre está com você. Você nunca, nunca está sozinho. E esse foi o testemunho da Janis aqui. Não sei se você lembra, mas nós lemos aqui o testemunho da Janis. A Janis é uma jovem da nossa igreja, que como muitos dos nossos jovens vivem aqui em Teresina sem a família, porque vem para cá para estudar, para trabalhar, e fica aqui sem a família. Como o Márcio, que está aqui conosco também, jovem de fora do Estado, que estão aqui sozinhos. E quando essa pandemia chegou, porque esses jovens, quando tem uma folga, um feriado, eles vão para as suas famílias. Eles estão longe, mas sabendo que a qualquer momento eles podem sair e estar com a família. Mas quando a pandemia chegou, eles ficaram aqui e não podem mais ir para as suas famílias, porque algumas dessas famílias têm pessoas da linha de risco, e eles não querem correr o risco de levar a enfermidade para dentro das suas casas. E a Janis testemunhou aqui que nos primeiros dias ela ficou em muita dificuldade, mas depois ela entendeu essa caminhada, eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. E ela aproveitou para crescer na intimidade com o Senhor. Então, essas expressões do salmista, no Salmo 23, dizem claramente, nós estamos numa caminhada. Agora, o bom é saber que essa caminhada tem destino. Essa caminhada tem fim. Nós não estamos caminhando à toa. Nós não estamos como quem vaga no deserto, sem saber se está indo para o norte ou para o sul. Nós não estamos perdidos nesse mundo. Não, 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 não. O salmista deixa muito claro que a nossa caminhada tem destino. E tem morada certa. Ele diz assim, habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O meu destino é certo. A minha caminhada tem foco. Eu não posso me distrair com as coisas dessa vida. Eu não posso ficar achando que eu vou ficar aqui para sempre. A Covid está aí, ela pode me pegar e Deus pode me curar, mas se não me curar, a minha morada eu já tenho. Eu não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado com isso. Não me aflijo pensando, ah, se eu morrer, o que será? Não, não me aflijo, porque eu sei que se morrer, os meus que ficarem, o Deus que está cuidando da gente aqui, vai cuidar deles, porque eles estão com esse mesmo Deus na caminhada. O Deus que cuida de mim, cuida deles, é meu companheiro e é companheiro deles nessa caminhada. Eles não ficarão sozinhos se eu morrer. E se eu morrer, eu sei que a minha morada já está lá. Eu vou para lá, porque o Senhor me prometeu que estava indo prepará-la para mim, para você, para todos nós que cremos. Eu não tenho nenhum mérito especial, não. É minha, é sua, basta crer nele, basta confiar nele. Não é dada para algumas pessoas e outras, não. A palavra de Deus diz que o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos, todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso que o principal versículo da palavra diz que Deus amou o mundo. Todos, a mim, a você, a todos nós. Então, assim como o povo de Israel peregrinou pelo deserto, saindo da escravidão no Egito para a Nova Jerusalém, literalmente estamos fazendo exatamente isso. Nós saímos da escravidão, do Egito chamado pecado, que nos escravizava, que nos dominava, e estamos nessa caminhada para a Nova Jerusalém, para a Terra Prometida. É isso que diz Hebreus 12, 12, é isso que diz Apocalipse 21, 2. Nós somos os do caminho. Nós estamos no caminho e não estamos sozinhos. temos muitos outros que creem como nós, que estão conosco no caminho. Estamos juntos na caminhada, mas temos um Senhor que nos guia. Então, como companheiros dessa caminhada, nós necessitamos apoiar-nos mutuamente. Nós necessitamos estimular-nos a fé, as boas obras, como diz Hebreus 10, 24. Nós necessitamos levar os fardos uns dos outros, orar uns pelos outros. Por quê? Porque nós não queremos chegar no destino final sozinhos. Nós queremos que todos que confessam o nome de Cristo cheguem conosco. Então, nós estamos juntos. Por isso, nós dividimos as coisas que temos uns com os outros. Por isso que nós procuramos socorrer uns aos outros nas necessidades. Porque tudo que nós temos que Deus nos deu para essa vida não é para ficar nessa vida. É para fortalecer e abençoar os que estão na caminhada. Então, o primeiro devocional, nesse foco, nessa ideia de compartilhar a fé, de fortalecer o irmão, de dizer das suas experiências com Deus, o primeiro devocional desse mês foi escrito pela Eliette. Eliette é uma jovem da nossa igreja. Ela e a irmã dela, a Girlene, chegaram na nossa igreja porque estavam lendo a Bíblia e queriam conhecer uma igreja que pregasse a palavra. Chegaram, ficaram conosco, foram batizadas, e elas se dedicam a ganhar almas. Essa semana, hoje aqui, quarta-feira, acho que foi terça-feira, ontem então, ou anteontem, Eliette me mandou uma mensagem, alegre, agradecendo a Deus, por quê? Porque Deus tinha trabalhado no coração dela e da Girlene, e elas foram com o irmão Manuel fazer duas visitas, e nessas duas visitas, duas pessoas que não criam em Jesus confessaram a fé em Cristo Jesus, e duas outras que estavam distantes do caminho do Senhor voltaram para o caminho do Senhor, arrependeram-se e reconciliaram-se com o Senhor. É a nossa missão. Então, a Eliette escreveu a devocional, que nós partilhamos hoje na igreja, mandamos hoje cedo para todo mundo na igreja, todos os membros e congregados da igreja, vários amigos nossos que também recebem, querem compartilhar com outras pessoas, nós disponibilizamos para todo mundo, se você quiser, a gente manda para você também. A Eliette, o devocional dela foi hoje cedo para todo mundo, e ela chamou, o título do devocional dela foi O Chamado. E o texto bíblico é Mateus 9, de 9 a 13, que eu passo a ler para você. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos, entre aspas, pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde e que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifício. E Jesus concluiu, pois eu vim chamar, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento. Olhando esse texto bíblico, a Aliette compartilhou conosco a experiência que ela teve em assistir uma série sobre Jesus. E ela disse que, vendo aquela série, a mensagem de Jesus a seus discípulos, ela ficou muito constrangida e começou a chorar muito pensando nela como seguidora de Cristo, como discípula de Cristo Jesus. E então ela conta que quantas vezes ela saiu dos cultos da igreja no domingo à noite e um morador de rua se aproximou dela pedindo alguma coisa e ao invés de ela dar pelo menos uma palavra de conforto, ela sempre se apressava a entrar no carro com medo e sair às pressas. Então, ao assistir essa série sobre Jesus, ela ficou se perguntando, lembrando disso, como Jesus agiria na minha situação? O que ele faria? Então ela diz assim, olha, na nossa vida nada é por acaso. Se o Senhor colocou aquela pessoa a via mim, ele queria que eu fizesse algo. mas nós pensamos assim, não, não, é muito perigoso. Isso mostra porque o mundo está do jeito que está. Porque como seguidores de Cristo Jesus, a gente não quer sair da nossa zona de conforto. A gente está mais preocupado com o medo do que com a salvação do outro. E ela diz assim, o Senhor me mostrou que estamos mais preocupados com bens do que o que ele nos chamou para fazer. Olhamos mais para o eu sem nos importarmos exatamente com os outros. Então, ela disse que quando Deus falou com ela assim, ela começou a visualizar essas várias situações e tanta gente que precisa de ajuda, ela começou a pedir por ela e por nós que nos chamamos discípulos de Jesus e que muitas vezes agimos diferentemente do que ele age. Ela diz, o Senhor não nos chamou para ajudar o outro dando do que sobra, mas dividir o que temos. O Senhor não nos chamou para acumular, para ter casas e bens nessa terra, mas para dividir e ajudar os que mais precisam. Literalmente, ela escreveu assim, o Senhor nos chamou para soltar a corda, dividir o que temos. Jesus pode voltar amanhã. Não precisamos de vários apartamentos, de várias casas, nem do luxo. Já paramos para imaginar a vida de Jesus como foi um homem simples e humilde. E ela concluiu assim, como queremos segui-lo sem viver como ele viveu. Como é que nós queremos dizer que somos discípulos de Jesus se a gente vive diferente do que ele viveu? A gente precisa entender que todos nós fomos chamados pelo Senhor. Os chamados não são só os pastores, os missionários, todos os que confessam a Cristo são chamados pelo Senhor para transformar esse mundo. Lá em João 15, verso 16, Jesus diz assim, Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome ele vula o conselho. Veja o que ele está dizendo claramente. Nós não o escolhemos, ele nos escolheu e ele nos designou para dar fruto. Quando Jesus orou por nós na conhecida oração sacerdotal, lá em João 17, ele disse assim, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. João 17, verso 18. Assim como Deus mandou Jesus do céu para a terra, para a nossa salvação, ele disse que está me mandando e mandando você para a salvação dos outros. Quando o Senhor Jesus se apresentou aos seus discípulos como o bom pastor, ele disse assim, tenho ainda outras ovelhas que não são deste apreço. A essas também me importa conduzir. E elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É interessante que Jesus olhou para o mundo e ele falava com seus discípulos e ele disse para seus discípulos que era o bom pastor e como o bom pastor dava a vida pelas ovelhas. Mas ao falar com os discípulos ele olha para o resto do mundo e diz que tem nesse resto do mundo ovelhas que não ainda estão no aprisco e importa que elas venham para o aprisco para que elas escutem a sua voz para que haja um só rebanho e um só pastor. Jesus olhou o mundo todo e ele viu o mundo todo dizendo eu quero que esse mundo todo seja meu rebanho. Eu quero ser o único pastor desse mundo todo. Eu quero congregar esse mundo todo no meu aprisco. E quem é que tem que chamar essas ovelhas? Eu e você. Ele diz exatamente isso em João 9, 36. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aviso. A essas também importa conduzir e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Ele sabe os perigos que temos nessa vida. Ele compartilhou do medo da gente quando alguém se aproxima para pedir algo. O Senhor sabe que corremos riscos. Ele sabe que esse mundo jaz no maligno. Ele sabe que o inimigo das nossas almas fará de tudo para nos desviar do foco. Ele sabe isso. Olha o que ele diz. Eis o ovelha ovelha no meio de lobo. Você já imaginou o que ovelha tem no meio de lobo? Qual é a vantagem que ela leva? Você imagina que alguma ovelha no meio de lobo vai ficar viva? E Jesus disse que nos mandou assim, ovelhas para o meio dos lobos. só que diferentemente das ovelhas comuns, nós temos aquele que nos guarda no meio dos lobos. Nós temos aquele que está conosco no meio dos lobos. Nós temos aquele que nos protege no meio dos lobos. Nós temos aquele que não deixará que o nosso pé vacile. Nós temos aquele que não deixará que a peste nos atinja. Nós temos aquele que não deixará que a seta noturna nos alcance, que o sol nos moleste, nós temos aquele que está conosco, e se algo nos acontecer e nos tirar a vida, nós iremos para ele de uma vez. Por isso que o apóstolo Paulo dizia que, quando ele olhava o que tinha que fazer no mundo, e ele olhava a glória que esperava ele no céu, ele dizia, eu fico em aperto, porque com certeza era melhor ir, mas por causa de vocês, da igreja, eu quero ficar ainda. Então, cada um de nós quer ficar, porque ainda temos missão a cumprir. Nós lemos a devocional, semana passada, da Eliane, lá de Macapá, uma serva de Deus que apoia a obra missionária da nossa igreja, e ela escreveu isso. Ela pegou a Covid, ela, o filho, a Nora, os netos, a família toda. O filho chegou a ser internado. E aí, quando todos escaparam, ela disse assim, por que que Deus me salvou? Não é porque eu seja melhor do que ninguém. Ela disse, Deus me salvou, é porque ele ainda tem uma missão pra mim. É porque o que ele me mandou fazer ainda não foi cumprido. Eu ainda não cumpria, então ele vai me manter aqui, enquanto eu tiver missão a cumprir. Quando a missão estiver cumprida, ele vai me levar. Essa foi a conclusão de João Batista. Quando João mandou seus discípulos até Jesus para saber se Jesus era mesmo o Messias que ele esperava, e Jesus, então, responde para João, citando o texto de Isaías e mostrando o cumprimento na sua vida, João já sabia, acabou. Missão cumprida, não vou mais sair da prisão, não saiu mesmo, cabeça dele foi cortada, degolado. A cabeça foi dada num prato, num presente de aniversário, mas por que missão cumprida? Quando a missão não está cumprida, nada não nos atinge, absolutamente nada nos atinge quando a missão não está cumprida. Sadraque, Mesaque e Abednego são, então, colocados numa fogueira ardente para que negue o nome de Jesus, para que adore Deus os falsos, e a resposta foi não vamos fazer isso. E vem, então, a pergunta, mas o Deus de vocês é capaz de livrá-los? Eles disseram, é sim, o nosso Deus pode nos livrar, mas mesmo que não nos livre, nós não vamos negá-lo e nem dobrar o nosso joelho a outro Deus. Lançados na fornalha, passearam dentro do fogo, porque missão não estava cumprida, não estava cumprida. Paulo entendeu quando a sua missão estava cumprida, ele sabia que não sairia mais da prisão, ele sabia que seria morto, por quê? Ele disse, completei a carreira, terminei. É a mesma expressão que Jesus usa na cruz, quando vira-se para o pai e diz assim, está consumado, obra completa. Então, entenda, meu irmão, em Cristo Jesus somos peregrinos, estamos caminhando nesse mundo, esse mundo é dominado por lobos, nós somos ovelhas, estamos lançados no meio deles, precisamos da proteção do nosso Deus, a cada momento, para que os lobos não nos devorem, o Senhor quer nos guardar para que nada nos aconteça, mas se algo nos acontecer e isso que nos acontecer nos faça partir dessa vida, a missão está cumprida, mas enquanto não cumprimos a missão, nada nem ninguém nos alcança, nada nem ninguém. Entenda isso, e com isso tire o temor do seu coração, e com isso, acabe com o pavor, porque o Senhor está conosco, e se ele é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Deus abençoe você, 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 Deus abenç